Este sábado Ah, temos um problema A cultura estrada Ei, pessoal, pessoal, olha só isso Deixa os esquisitos Já ouvi falar desses malucos Você já sabe O que foi agora É entranca a vista Eu não gostei desse cara, ele é telepata A Era do Gelo Go! Uh! Legal! Este sábado, 4h15 da tarde No Cine Aventura No Cine Aventura